Oi pessoal, tudo bem? Hoje as mamães já acabaram de acordar e eu vou dar uma madeira pra elas. Aí depois, hoje é o primeiro dia de férias delas e depois a gente vai no parquinho. Uau, que legal! Tem parquinho pras meninas e hoje? Sim. Muito bem, olha como elas estão felizes, mas o cabelo tá meio bagunçado, né Laurinha? Eu vou arrumar, dá o cabelo vermelho. Nossa, Deus, Maria Luísa só fica com esse sorrisão, né Maria Luísa? Essas bebês reborns são muito lindas, né pessoal? Então agora elas estão de férias da escola. É, eu tô muito de férias, sabe gente? Ai mesmo! Que lindo! É igual o que você colocou no seu cabelo, olha gente! Vai ficar todas três princesas de lacinho rosa com azul. É, eu vou pôr na aula. Minha mamãe, ajuda aqui. Pode colocar, que se não ficar bom, a mamãe arruma depois. Coloca do seu jeitinho, né pessoal? Que a Manu... Que a Manu arruma elas tão princesinhas. Essas bebês ficam muito fofinhas. Parabéns, ficou lindo. Assim, agora ficou bonito. Agora nem precisa da manhã a gente tá mais. Passa do outro lado. Agora da Maria Luísa, gente. Pera aí... Ah! Voou, acabou. É, lacinho. Até o lacinho tá voando. Pode ser do outro lado. Não, eu vou sim. Desse mesmo? É. Ai, que linda! Ficaram princesas demais. Mãe, combinou azul, azul... Rosa. Rosa, rosa. Colorido, colorido. É verdade, que linda! Isso é colorido porque tem esses brilhinhos e colorido assim. Isso mesmo. Então, bora aproveitar esse dia de férias? Bora! Pessoal, esse é o desenho que a Maria Luísa fez e esse é o desenho que a Laurinha fez. Olha, pessoal, que desenho legal que as meninas fizeram lá na escola no último dia, tá? No último dia. E nós estamos aqui, ó, já indo passear ali no parquinho. Chegamos no parquinho. E agora essas bebezinhas vão aproveitar. Que tal, Manu? E ali naquele escorregador com elas? Vou. Legal? Legal. Qual que você vai descer primeiro, o escorregador? A Maria Luísa. Então, toma. A Maria Luísa. Segura bem ela, tá? Deixa a amiguinha descer, depois você desce. Olha ela. Vai no escorregador. Pode ir, Manu. Espera a amiguinha descer, depois você desce, tá? Não, vai descer. Deixa ela. Pode subir. Só você botar no suco. Mamãe, eu acho que você vai ter que me entregar a Maria Luísa lá no escorregador. É mesmo, né? Porque... Eu vou ter que colocar as duas mães. É que ela é bem pesada. Uhum. Vai. Vai lá. Isso, menina. Muito bem. Já tô rindo, ó. Espera aí. Espera. Vai, Maria Luísa, nossa bebezinha mais princesa. Segura no corpinho dela. Uhul. Que delícia. Deixa eu ver se ela ficou feliz. Nossa, demais. Mais uma vez? Vamos lá. Mais uma vez. Olha, gente, a Manu vai descer mais uma vez com a nossa bebê reborn. No três, tá bom, Manu? Um, dois, três e já. Uhul. E agora? Vai ser quem? A Laurinha. A Laurinha. Peguei a Manu, né? Vamos lá pegar ela. Laurinha, você não tá dormindo não, né? Acorda, menina. Eu tô dormindo. Pra você ir no escorregador com a Manu. Vamos colocar a Laurinha aqui, a Maria Luísa aqui. Pra Manu ir lá, gente. É que a mamãe te ajuda a segurar ela? Uhum. Olha o que essa menina consegue fazer, gente. Você tá muito corajosa, Manu. Ah, dá até pra balançar assim, ó. Você coloca as mãozinhas do lado, levanta e balança. Olha, eu me dei aqui. Depois aqui. Não muito alto. Isso, agora balança. Os pezinhos. Isso, menina. Agora vem. No escorregador com a Laurinha. Segura. Pera aí. Pera aí que a mamãe vai contar no três, hein? Um. Dois. Três. Que delícia. Depois vamos no balanço com elas? Agora a gente vai ir na gangorra. Vamos aí ir na gangorra, pessoal. Agora, gente, a Manu vai colocar... Ela vai ficar aqui que ela tem que encostar. Ah, tá. É, Laurinha. Vai no balanço, né? Aqui também? Mas elas vão cair sozinhas. Eu vou segurar ela. Segura ela. Ah, tá bom, então. Vou segurar você, Laurinha, ó. Segura aqui. Segura. Segura. Segura o meu livro, né, Léo? Então tá. Pera aí. Nossa, Deus. Que bagunça. Vamos lá. Melhor aqui, ó. Aqui, ó. Mãe segura aqui. Nossa. Você tem que segurar ela, tadinha. Pera aí. Tomou um tombo aqui no balanço, gente. Não, na gangorra. Mãe esqueceu o nome desse brinquedo. Segura ela, hein. Coloca ela na frente e segura. Vamos balançar. Vai, Manu. Levanta. O pezinho. Levanta o pezinho. Vai. Ih, a mamãe que tem que abaixar. Esqueci. Ó, Maria Luiza tá gostando de ir nesse brinquedo, hein. Gente. Olha. Vai, me levanta o pezinho pra folgar aqui. Pra descer. Ai. Tem que ter peso, gente. Agora, nós vamos no balanço com as meninas. Vai, Manu. Segura bem, hein. Você pode sentar com elas. Você pode sentar com elas. E elas sentar no seu colo. Pera aí. Eu acho melhor no colo. A nossa bebezinha tá no balanço, gente. E daqui a pouco vai ser a vez da Maria Luiza, que tá aqui, ó. No carrinho. No carrinho. Esperando a vez dela. Porque a Manu tá indo agora com a Laurinha. Socorro. O carrinho da Maria Luiza tá descendo. Meu Deus. Tadinha. Ela caiu de verdade, Manu. Tadinha. Meu Deus. Vamos socorrer ela. Meu Deus. Que bagunça. Tadinha. Ainda bem que ela não machucou, né. As duas caíram. Deu um palmo. Uma caiu. O outro deu um palmo. As duas caíram. Segura, então. Vamos balançar? Força. Agora é a vez da Maria Luiza. Vai lá, Manu. No balanço, ó. Olha aqui pro pessoal, amor. Olha como tá gostoso esse balanço. A nossa bebê reborn tá adorando esse balanço, gente. Que legal. Olha, a Manu tá conseguindo sozinha, gente. Muito bem, Manu. Não é com o corpinho pra trás, não. É o pezinho no chão. Isso. Nossa. Tá conseguindo muito alto. Eita, menina. Que delícia. Eu ainda até mostrei, mamãe. É, tá quase a pena aqui na mamãe. Vamos mais pra frente. Mais pra frente? Aê. Tchau, pessoal. Inscreva-se no canal e deixe o like. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí